Dois meses depois, o governo federal finalmente decidiu mandar um projeto para aumentar a pena de quem causa incêndios criminosos no nosso país, incêndios queimadas criminosas no nosso país, se esquecendo de que eu já há dois meses apresentei um projeto justamente para você ter o aumento de pena para o sujeito não ser solto. Aliás, vamos lembrar uma coisa, né? As esquerdas, os petistas, os psolistas sempre tiveram um discurso de que aumento de pena não resolve, de que aumento de pena não combate o crime. Todos os projetos que eu pautei, que eu aprovei de aumento de pena, né? Inclusive o mais recente conhecido deles, de aumento de pena para furto, roubo e receptação, eles votaram contra. Mas que inhaca! Dizendo que a gente tem um encarceramento em massa, dizendo que são vítimas da sociedade, que são presas, que aumento de pena não resolve, não diminui o crime. Agora, eles constatam que está havendo incêndios criminosos, né? Queimadas criminosas. E a solução para o problema é você aumentar a pena para esses crimes. O miserável é um gênio! É óbvio que só aumentar a pena não resolve se não tem fiscalização. Se o governo federal sucateia as estruturas de fiscalização e controle de proteção do meio ambiente. É óbvio. Eu quero lembrar para vocês que logo no início da gestão da Marina Silva, a ministra Marina Silva foi demitida, o primeiro governo Lula, porque bateu o recorde de desmatamento. Esse é um primeiro ponto, né? Ela se coloca como uma grande autoridade nacional e internacional, mas foi um desastre como ministra do meio ambiente e execrada pela própria esquerda em razão disso. Agora, ela, na gestão dessa pasta, não defende o orçamento do seu ministério, que é um dever do ministro e deixa as estruturas de fiscalização e controle dos servidores do IBAMA, dos servidores de outros órgãos ambientais, do ICMBio, né? De servidores que trabalham no Ministério do Meio Ambiente e que, inclusive, servidores que, em sua maioria esmagadora, votaram no PT, esses agora têm portas fechadas, não conseguem sequer negociar uma melhora na sua estrutura de trabalho no governo Lula. E a Marina foi demitida por recorde de desmatamento. Agora, nós estamos tendo recorde de incêndio. E vamos lembrar, sempre eu fui um grande crítico, inclusive a um debate público meu, durante as eleições de 2022, com o Ricardo Salles, eu apontando todas as críticas, as falhas, as negligências do governo Bolsonaro no meio ambiente. Mas, na época do governo Bolsonaro, os petistas, a Marina Silva, os psolistas, tal, falavam olha, se tem problema, se tem desmatamento, se tem queimada, se tem incêndio, é culpa do governo. Agora, quando você está batendo recorde, um número pior, já foram números ruins do governo Bolsonaro, um número pior ainda no governo Lula, eles dizem que a responsabilidade é das mudanças climáticas, então, durante o governo Bolsonaro, as mudanças climáticas deram uma pausa. Eles vão falar, opa, governo Bolsonaro agora, vamos parar leis da natureza, vamos parar de funcionar. A outra responsabilidade é de que não, são criminosos que querem boicotar o governo, pelo amor de Deus, né? Teoria da conspiração é esse momento. E vamos lembrar, a maior parte desses criminosos que estão promovendo incêndios ao redor do Brasil estão sendo presos pelos policiais militares, ou mesmo por guardas civis ambientais. Então, o trabalho de prefeitos e de governadores estão absolutamente abandonados pelo governo federal. Eu coloquei muitos assuntos aqui para vocês, todos eles relacionados ao meio ambiente, mas a gente vai desenvolver isso ainda mais, né? E desmascarar o discurso falacioso do governo petista que se preocupa com o meio ambiente. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, é sempre importante. O que é tão importante? Ter o sininho, ter a inscrição no canal. Primeiro, para os assuntos urgentes, para você saber uma opinião política com a qual você concorda e que você sabe que a minha é precisa, é fundamentada, é técnica, né? Eu não me arrisco a falar de coisas que eu não sei. E quando me arrisco, eu digo que estou me arriscando, eu digo, ó, gente, pode ser que eu esteja falando a maior merda do mundo, tá? Porque eu conheço superficialmente o tema, mas minha opinião é X, né? Não só para isso, mas também para vocês receberem aqueles vídeos de trabalho, de bastidor, de trabalho duro, de trabalho importante que não viraliza e que as pessoas não valorizam, né? E muitas vezes são trabalhos importantíssimos para o desenvolvimento do país. Eu passei dois anos publicando vídeos, audiências públicas, reuniões, da minha relatoria do licençamento ambiental. Foi a matéria, assim, mais importante que eu já relatei no meu mandato. Ninguém deu importância, deu visualização, deu like ou deu voto por causa disso. Mas é um relatório com potencial de trazer mais de 100 bilhões de reais em investimento e gerar centenas de milhares de empregos. Então eu preciso da ajuda de vocês também para compartilhar o trabalho sério que não é viralizante. Não tem embate, não tem debate, não tem lacração, etc e tal. É trabalho sério, puro e simples. Então eu preciso de vocês para isso. Quero lembrá-los que nós faremos o último Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Dez anos de Congresso do MBL. Este será o melhor. Assim, você sabe que a cada edição o negócio fica brabo. Dessa vez, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas dessa vez, cara, vai ter show de música ao vivo com nossos coordenadores, tocando uma música própria da trajetória do movimento. Vamos lá, então? Ah, não foi anunciado aí essa semana pelo ministro Lewandowski de que o governo vai mandar, nessa semana, um PL que endurece penas para crimes ambientais. Aí você vai ver o anúncio feito em relação ao PL, exatamente tirando pouquíssimos detalhes, no mesmo projeto que eu apresentei há dois meses, e que o governo, com a maioria que tem na Câmara dos Deputados, poderia ter aprovado urgência, mérito, hoje já poderia ser lei o que eles estão mandando como projeto. Estão pouco interessados com o que é bom para o país, com aquilo que vai fazer o país avançar, com aquilo que vai, de fato, ajudar o meio ambiente. Você lembra do escarcel que era no governo Bolsonaro? Mano, o Mark Ruffalo, era Greta Thunberg, era artista global, era, mano, jornal nacional. Agora é uma passação de pano vergonhosa para o governo. Vergonhosa. É um negócio, assim, que dá vergonha alheia de ver o contorcionismo argumentativo que eles fazem para defender o governo na área ambiental, que eles se propuseram a serem os fodões, os melhores de todos. E aí chega na prática, não vamos ver, é um desastre. A gestão da Marina Silva, batendo o recorde. E aí, quando eles têm a oportunidade de aprovar um projeto, de colocar em pauta ao trabalhar pelo projeto, só porque é um deputado de oposição, eles preferem demorar mais para apresentar um projeto de autoria esse tipo de vaidade, de mesquinharia, é uma coisa que eu não tenho. O maior número de relatórios que eu aprovei no meu primeiro ano de mandato foi construindo maioria com gente que discordava até a alma de mim na comissão de trabalho Serviço de Administração Pública. Eu consegui endurecer legislação de improbidade, eu consegui instituir ponto eletrônico para servidor público federal, relatando projetos que não são meus projetos. outros deputados, muitas vezes até deputados de esquerda, apresentavam projetos, eu relatava aquilo que achava razoável, adequava para a minha visão de mundo, dialogando com os outros parlamentares para ter maioria, e aprovava. Não tem a vaidade de que o projeto precisa ser meu. Eu pego, sou relator, eu sou... Os presidentes de comissão sabem que eu sou um bom relator. O que é um bom relator? O bom relator é o cara que conversa com o autor para manter, falar o que é essencial do seu projeto que eu não posso tirar, que eu não posso negociar. Tem isso. Me reúno com a sociedade civil, me reúno com o setor produtivo, me reúno com as bancadas dos outros parlamentares e entrego o relatório rápido, pronto para ser votado. Isso é um bom relator. Então, o presidente de comissão já sabe, quer fazer projeto andar, passa a relatoria para mim. A grande dificuldade é, eu sou um só. Então, eu estou lá em seis comissões, literalmente seis comissões ao mesmo tempo, e é aquela correria para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Tenho que escolher as votações prioritárias de cada comissão do qual eu sou membro, porque eu não consigo simplesmente acompanhar todas. Porque eu sou um lá dentro. Nós ainda não temos uma bancada. Já teremos uma bancada e já aviso para os meus futuros colegas de bancada. Muitos deles já sabem quem são, já são lideranças nacionais, venceram eleições em 2024. Vocês, já aviso para vocês. Eu vou passar muito trabalho para vocês. Eu estou cheio de trabalho para passar para vocês. Eu preciso de vocês. E, aliás, para quem ainda não é coordenador do movimento, militante do movimento, aluno da Academia MBL, eu preciso de vocês disputando a eleição comigo em 2026, no Brasil inteiro. E para isso, nós temos a Academia MBL, que eu também vou deixar o link na descrição. Mas tudo isso para colocar para vocês o seguinte. O governo, então, joga a principal responsabilidade para os criminosos. Não faz o enfrentamento aos criminosos. Os governadores dos estados que estão prendendo a maior parte desses criminosos, sem nenhuma ajuda no governo federal, técnica administrativa financeira. E o governo já poderia ter aprovado esse aumento de pena há dois meses, quando eu apresentei o projeto, mas, por não querer dar méritos para alguém da oposição, foram lá e vão apresentar um projeto próprio. Porque, no final das contas, o meu projeto, por ser um projeto mais antigo, acontece uma coisa no processo legislativo que chama a pensação, o pensamento, que é quando um projeto mais antigo, ele recebe um projeto mais novo e eles tramitam juntos. Então, o meu vai tramitar junto da mesma maneira e vai ser aprovado da mesma maneira. Mas tudo isso para o governo dizer, fomos nós que enviamos o projeto e blá 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 blá. Quando já tinha texto pronto para trabalhar, não precisaria ter novo texto nenhum do governo. É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.